Deixa eu ligar aqui, é lixo, mano. É lixo, não é? É lixo. Caralho, o bagulho é muito doido. Eu também, parado ali, porra. Caralho, mano. Caralho. Aí o mar rolando as ondinhas na beira. Na beirinha, bro. Mas é isso. Olha lá, tem outro lixo ali também. Pô, sinistra, né? Então é isso, o mar como? Fraquinho, né? Tá? Mas o importante é surfar, beleza? Mar pequeno, mar grande. E é isso. Bora pro surf. Ó. Ligou, ligou. É, vou mandar o mortal então. Pra mostrar que eu não... Não me traumatizei, ó. Vou ficar pra lá. Será que agora eu quero pescoço? Pode ter uma beira. Aqui, aqui. Vou tebrar o pescoço e agora fodeu, hein? Vai, Mariana! Vou concentrar. Vou concentrar. Vem a mão. Porra, pode. Não, não, mano. Me aposentei do desmortar, mano. Tá foda. Não, não, mano. Não, não, mano. Não, não. Não, não, mano. Não, não, mano. Eu ia dar uma rabeirada, mas... Deu vontade. Eu ia dar uma rabeirada, mas... Olha... Eu ia dar uma rabeirada, mas... 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.